Já há uma grande expectativa em relação às vendas de Natal, o comércio no geral trabalhando com perspectivas de Natal bem melhor que do ano passado, não repondo as perdas de anos anteriores, mas o e-commerce pode ganhar um destaque maior, como já vem acontecendo há algum tempo, né Caio Rocha, boa tarde. Boa tarde a você também, Denise. Boa tarde a todo mundo. É isso mesmo, Denise. Há uma projeção de aumento para as vendas de Natal desse ano em relação ao Natal de 2016. O número de compras na internet deve aumentar 11% nesse fim de ano. Essa é a projeção da EBIT, empresa especializada em analisar o rendimento do comércio digital, o chamado e-commerce. Segundo a análise deles, do próprio EBIT, o e-commerce deve faturar 8,7 bilhões de reais esse ano. Para esse levantamento, são consideradas as vendas feitas entre 15 de novembro e 24 de dezembro, justamente naquele período que o pessoal já está esperando a primeira parcela do 13º, já está começando a se programar para as compras de Natal e também entra nesse próprio levantamento as vendas da Black Friday. Também entram, né? As vendas da Black Friday porque o pessoal aproveita os descontos dessa data, ou pelo menos os chamados descontos dessa data, para fazer as compras para o Natal do mês que vem. Esses itens, aliás, entre os itens que as pessoas mais procuram, estão as bonecas. Olha só, Denise, que curiosidade, as bonecas são as que vendem mais na internet. Aí, depois delas, vêm as camisas esportivas e, em segundo lugar, as cafeteiras, entre os itens mais comprados pela internet. Agora, sabe das bonecas? É que tem algumas que só vendem quase pela internet. Eu já vi isso daí, você tem que pesquisar muito, são poucas lojas, algumas bonecas meio que estão na moda. Que as meninas perdem, que não são aquelas que você acha fácilmente ir na loja. Então, isso é explicável porque eu já passei por isso. Acabou aquele negócio, você ir na loja, a que te parecia mais bonita, você leva? Era, inclusive, uma encomenda de Papai Noel. Então, tinha que ser pela internet, você tinha que contar com o prazo, porque o grande problema é esse, né? Você comprar e ficar contando, chegando no dia agora, por exemplo, se você comprar, é arriscado. Você vai explicar o que para a criança? Olha, não deu tempo de chegar. Papai Noel, a renda deu problema. Tem que chegar, tem que estar lá, né? Tem que estar lá, então é um grande problema. Mas tem vários produtos que você ou compra mais barato pela internet, ou então você só consegue, assim, a não ser que você vá numa outra loja distante, é bem complicado. Eu agora, olhando esse levantamento, que eu me dei conta, porque eu jamais arriscaria minhas fichas se tivesse valendo uma aposta aqui, que você acha que vende mais. Eu jamais ia chutar as bonecas. Jamais. Então, a justificativa pode ser por aí. É. É.